Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer unhas aquelas unhas que tá viralizando por aí então eu vou precisar de folha pode ser de caderno, essas coisas e a gente precisa de uma fita ou de uma cola pode ser a fita durex, essas coisas mas nesse vídeo eu vou usar cola, tá bom? então vamos começar sim gente, e não reparem também no barulho por causa que tá passando um filme na televisão da sala, tá ligada, tá bom? ah, e dizendo também que, gente, eu já cortei bom, eu não consegui cortar com tesoura, tá gente? por causa que eu não tava encontrando a tesoura aí eu cortei assim mesmo mas tem nada não, tá gente? sim gente, aí aí faz o seguinte, tá? vocês ficam cortando, cortando, cortando se você quiser cinco dedos cinco dedos, né? aí você vai e faz cinco dedos aqui, né? de folha mas só que hoje eu vou ensinar pra vocês é, fazer a unha é, não, dez dedos, tá bom? mas você pode fazer a quantidade que você quiser, tá bom? mas eu vou usar dez dedos aí você precisa cortar dez dez folhas, tá bom? pra ser dez dedos ou a quantidade que vocês quiserem então, vamos lá primeiro primeiro você vai assim, olha aqui, tá vendo? na verdade, a gente vai fazer o seguinte a gente fica assim e rola bem pequenininha assim certo? pra virar um dedo pronto essa folha virou um dedo agora eu vou passar a cola aqui nessas pontinhas para não sair e sim, gente vocês podem fazer decorações, tá bom? mas só que essa vai ser listradinha de caderno mesmo, tá bom? mas você pode desenhar essas coisas pra virar é, um dedo diferente, né? assim olha nós já fizemos um olha como é que ficou você também pode ajustar tá bom? bom aí eu vou deixar aqui colando secando, né? na verdade agora bora por o outro dedo faz o é, processo de novo que eu fiz vai rodando 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 e se não tiver que o tamanho que você tiver se tiver um dedo fininho é você vai enrolando bem mais olha tá vendo? deu agora eu vou colando pronto eu já fiz olha como que ficou ficou bom, né? agora eu vou colocar aqui e bora no novo processo de novo tá bom? mas vai ficar um pouco mais complicado por causa que se você quiser decorar fazendo desenhos vai ficar um pouco mais complicado e mais demorado mas tudo bem gente tudo a seu tempo pronto agora eu vou colar novamente o novo processo novamente tá bom? ai gente só lembrando que é repetidamente sempre assim repetidamente faz isso tá 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 honra se você quiser decorar eu já falo muito de vez se você quer decorar tá bom? gente e só dizendo também que eu não tô medindo o tamanho então vai ter que ser na pura sorte bom eu já fiz outro ela já completou 5 dedos eeeh agora bora pra mais 5 que é 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5 eeeh agora bora pros outros 5 dedos hoje gente eu vou fazer um exemplo ó se ficar muito largo tá bom? tô fazendo aqui fazendo aqui tá bom? aí você repara que tá muito largo aí você precisa recomeçar tudo de novo ou se acontece isso aqui ó se dobra assim fica ruim você precisa começar tudo de novo ó exemplo se se ficou assim não ficou no tamanho que você queria você precisa fazer novamente é meio complicado mas tudo bem paz e paciência gente eu tava fazendo as contas aqui né é ó 1, 2, 3, 4, 5 já fizemos 1 aí 1, 2, 3, 4 então seria 6 então vou tirar isso aqui acho que foi engano viu aqui pronto agora vamos fazer o último pronto gente eu já fiz tá bom peraí que a câmera tá um pouco só um pouco abaçada peraí e pronto gente ficou assim a câmera tá muito ruim olha mas só que eu fiz acho que preciso mostrar de perto eu acho que a câmera tá meio coisada tá bom aqui tá organizando aqui olha e ficou desse jeito aqui tchau gente muito obrigada por ter vindo aqui pra assistir até o final muito obrigada e tchau até a próxima tchau